Fizeste-me uma tatuagem há pouco tempo, não fizeste? Fiz uma que depois desfiz, queimei e depois sim, fiz outras. Queimei porque tenho um nome e não se deve tatuar nomes. Não tatuei nomes e depois a coisa não corre bem. Filhos podem tatuar. Sim. Pai, mãe... Nós temos a tatuagem que tu fizeste. Não tens onde? Sim, em todas as revistas da especialidade de Cuscovilhice. Por acaso é muita gira a tatuagem. São passarinhos. Eu gosto muito de voar. É a única que tens. Está bem a tatuadora? É a única tatuagem que tens. Como assim? Você é a única que tens? Não, tenho mais passarinhos por aqui. E aqui tenho mais. Tenho muita roupa. Mas que a roupa não te impeça de mostrar? Não, não posso ter um microfone. Podem mudar a imagem? Não, nós sabemos que tens outras tatuagens. Nós sabemos que tu tens outras tatuagens. Igualmente incríveis. Mas só nos braços. Filmeira, não inventes. Calma, repare. Nós, aqui, no 5 Prama e Noite... É melhor começar a ler o Zola... Atenção, porque podem ver agora, num exclusivo do 5 Prama e Noite, as tatuagens que o Rogério fez e nunca mostrou ao público português. E nós temos aqui para vos mostrar, Rogério. Então... Está na hora de revelar a verdade. Por exemplo, esta... Olha... Ah, Arquim! Gerinho, que é a tua alcunha. Por acaso estás muito bem. Estás incrível, Rogério. Nunca estiveste tão bem. Gerinho no peito. Gerinho é... O que é Gerinho? É a tua... É Gerinho... Era... Não, a minha avó e a minha mãe chamavam-me Gerinho para o bem e para o mal. Quando eu me portava bem... Ah, Gerinho! Estou lindo, Gerinho! Quando eu me portava mal aquilo... Gerinho! Exatamente. Gerinho é lindo. E José Rogério também. José Rogério também? Porque eu sou José Rogério, sim. Pois tu és José Rogério! Quando era a mesma série os zangadas era... Oh, José Rogério! E aí já sabias que ias... Não, não me deram muitas. Não? Não. Olha, mas sabemos que tens mais uma tatuagem até. E não sei se sabes que foi em... Foi em homenagem. Que é este? Também é muito boa. Pamp! Que é SIC Pamp, que é o novo canal temático que a SIC vai ter em breve. Chamado SIC Pamp. Temos mais alguma que sabemos que o Rogério fez. Vou começar a ir ao ginásio, não é que não fique mal. Tu estás ótimo, Rogério. Nunca estiveste tão bem. A águia do Benfica. O Benfica é que é um clube que marca tantos golos tão bons. Já sabes que o Rui Vitória vai sair. Já sei. Vamos falar sobre isso, está bem? Está bem, podemos não falar. Mas é um clube que é bom a marcar golos. Mas espera aí. Tu trocaste o Sporting pelo Benfica. Isto é verdade? É. Não. O Benfica para o Sporting e o Sporting para o Benfica. Ah é? Sim. Ainda vais a tempo de trocar. Agora é só se for para o FCP. Para o FCP? Temos mais alguma? Não, não. Já chega, já chega. Ok. Obrigada, Rogério. Realmente. Obrigada, meu clube. Obrigada. Não era por ti, mas eu também te amo, Rogério. Eu também gosto muito de ti, meu amor. Podemos tirar. Mas olha, continua-se fantástico. Podem tirar a imagem do arte? Podemos tirar. Vamos lá. Vamos tirar. Eu posso pôr-me aqui. Estrategicamente. Tchau. Tchau.